Olá! Seja bem-vindo ao novo vídeo do Perito Animal. Hoje nós vamos falar sobre o canicorso. O canicorso também é conhecido como cão corso italiano ou mástico italiano. Ele é, sem dúvidas, junto com o mástico italiano, uma das raças molossas mais impactantes. Ele é um descendente direto do molosso romano, conhecido como canis pugnax, e foi usado no primeiro século como um cão de guerra. Ele trabalhava no próprio campo de batalha, junto com combatentes, e era um ótimo guarda. A sua presença também era muito popular em arenas. Ele lutava contra ursos, leões e outros animais selvagens. Além de vigiar propriedades, esse cão é um excelente condutor de rebanhos e já foi utilizado para grandes caçadas. O mástico italiano tem uma estatura média e grande, é robusto, forte e elegante ao mesmo tempo. Por tradição, os rabos e orelhas dele eram cortados, mas esse costume cruel está desaparecendo aos poucos e já é legal em muitos países. A pelagem é densa, brilhante e curta, e ele apresenta uma camada interior de pelos finos. A sua cor pode variar entre preto, cinza, castanho, ruivo ou rajado. As medidas do canicorso são para os machos entre 60 e 4 e 68 cm até a sernelha, com um peso médio entre 45 e 50 kg. E as fêmeas têm entre 60 e 64 cm até a sernelha, podendo pesar entre 40 e 45 kg. Trata-se de um cachorro independente, geralmente territorial, leal e muito protetor. Ele cria um vínculo muito forte com a família, especialmente com as crianças. O canicorso também é um cachorro muito atlético e que adora se exercitar. É por isso que ele é ideal para famílias ativas e que tem experiência com comandos de obediência básica e lidar com cachorros. Como consequência, ele deixa a casa super tranquila. Com os estranhos, ele tem um comportamento distante e é muito confiante. O canicorso é um cachorro de cuidado simples. A escovação é um cuidado básico para remover os seus pelos mortos e o banho deve ser dado a cada 2 ou 3 meses. Depende de quão suja ele estiver. Mesmo que ele não seja tão ativo, o canicorso precisa de passeios longos diariamente para manter a sua musculatura e liberar o estresse acumulado no corpo. Recomenda-se 3 passeios por dia, de mais ou menos 30 minutos cada um. Melhor ainda se esses passeios forem acompanhados de exercícios físicos e de olfato. É super importante começar a educar o canicorso depois das 3 primeiras semanas de vida até a 12ª. Durante o período de socialização, ele aprende a admissão da mordida, socializa com pessoas, animais e ambientes diferentes. Depois, ele começa a obediência básica. Aprende a se sentar, ficar quieto, deitar ou ir até você. Isso é fundamental para a sua segurança. O canicorso, quando educado corretamente, pode ser um ótimo companheiro e tolera bem as pessoas e cães estranhos. Em caso contrário, ele pode se tornar um cachorro territorial, desconfiado e até agressivo com outras pessoas e animais. O canicorso não é indicado para donos inexperientes. Recomenda-se visitar o veterinário a cada 6 ou 12 meses para fazer um check-up completo. Também é essencial seguir o calendário de vacinação do cachorro e a desparasitação conforme o veterinário prescreve. Além disso, essa raça pode desenvolver as seguintes complicações. Displasia de cotovelo, displasia de quadril, torção gástrica, hiperplasia vaginal, problemas respiratórios, hipertermia, hipertrofia glandular, entrópio e ectrópio, crises de sarna ao nascer. Fique tranquilo, se você seguir as dicas de cuidados corretamente, o seu canicorso pode viver entre 10 e 14 anos de vida. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no nosso canal para saber tudo sobre cachorros e outros animais. Até a próxima, peritos!